Cláudio Ramos, conta tudo sobre a relação Zé Lopes, nem te podia ver. Como é habitual, Cláudio Ramos e Maria Botalho Muniz receberam os comentadores do Big Brother no 2 às 10. Esta segunda-feira, 22 de novembro, após a gala do reality show de domingo, na TVI. Zé Lopes, Luísa Castelo Branco e Helena Neres foram o leque presente em estúdio para comentar as mais recentes polémicas da casa mais vigiada do país. Entre elas, claro está, a expulsão de Ana Morina. Cláudio Ramos defendia a vilã do Big Brother com unhas e dentes, assim como Helena Neres. Enquanto Zé Lopes e Luísa Castelo Branco assumiam uma opinião contrária. O apresentador das manhãs da TVI acabou por confessar, em direto, que não gostava de Zé Lopes quando começou a trabalhar com ele na TVI. Olha lá querido, eu e tu trabalhámos juntos e eu nem te podia ver. Tu falas muito. Falas muito alto. Vírgula começou por dizer. Isso é mentira, interrompeu Zé Lopes, enquanto se ria. Cláudio Ramos prosseguiu com o raciocínio. Isto é um paralelismo. Isto era de manhã cedo. Eu tenho este feitio. Tu tens o teu. Se me tivesses constantemente a agredir com o teu feitio. Achas que, de alguma maneira, me tinhas conquistado? Questionou. O comentador do Big Brother respondeu que não. Cláudio Ramos, também ele apresentador do Big Brother, foi mais longe. Eu sendo Ana Morina e tu sendo, outro, concorrente. Também tinhas de dar espaço para o meu feitio entrar para que depois eu desse espaço para o teu feitio também entrar, explicou. Zé Lopes acabou por afirmou de seguida que sempre se esforçou para ter uma boa relação com o apresentador. Eu tentei ser sempre muito cordial contigo para que ti começasses a gostar de mim. Eu não era, interrompeu Cláudio, entre risos. Pois não, mas eu era. Porque eu gostava muito de ti. Queria muito trabalhar contigo e tentei sempre que nos dessemos bem. Acho que ali houve colegas que deram essa oportunidade à Ana Morina e ela recusou-a. Tu deste mês o espaço para me conheceres? Ela nunca deu, rematou Zé Lopes. Cláudio Ramos criticou alguns elementos do leque de comentadores do Big Bruteiro Reality Show da TVI que comanda todos os domingos à noite e ao lado de Manuel Luís Goxa. O momento aconteceu na presença de Zé Lopes, Sónia Jesus e Luísa Castelo Branco no 2 às 10, a 8 de novembro. Tanto Cláudio Ramos como Maria Botalho Muniz e os três convidados estavam a comentar a recente polémica à volta de Ricardo e de Joana e o impacto que esta teve dentro e fora da casa mais vigiada do país. Perante o facto de a pipoca mais doce ter acusado em direto a TVI de abafar a situação. Bem como a mãe do comissário de bordo ter dito que os comentadores do programa atacavam o seu filho. Zé Lopes foi implacável a mãe do Ricardo falou dos comentadores, eu falo por mim. Eu fui um dos que puniu Ricardo, que o assunto não podia ser passado impune. Disse, acrescentando, eu falo por mim, não falo por um grupo, de comentadores, falo por mim. O jovem foi interrompido por Luísa Castelo Branco que a tirou, mas devias falar, se fosses bom amigo devias falar. E foi nesse momento que Cláudio Ramos partilhou o que pensa sobre alguns comentadores. Não, não devia. Fala por si porque há uns, comentadores, que são uma bela porcaria. Confessou o rosto dos programas da manhã. Confessou o rosto dos programas da manhã. Obrigado.